Amigas, já tá eu paquerando essa plantinha. Olha que coisa linda, mulher. Pra quem tem espaço, perfeita, né? Ela se chama Lírio da Paz. Muito linda, por 20 reais. Tô achando um preço bacana pelo tamanho, né? Sinceramente, não sei se cresce, se fica gigante, se fica pequena, mas ela tá muito linda. Mulher, que coisa perfeitinha. Ai, eu gostei. Bem perfeitinha, né? Amiga, tô aqui no Carrefour, tá certo? Que fica na Avenida Boa Viagem, em Boa Viagem, Recife, Pernambuco, tá bom? Pra compartilhar algumas coisinhas com vocês do lado daqui. Achadinhas, utilidades, coisa pra casa. Aquele achadinho que a gente ama, né? E eu vou começar pelas plantinhas, por quê? Minha filha, toda casa hoje tem planta, né? Então, assim, plantinha tem que entrar num achadinho também. Essa daqui se chama Rosa do Deserto, R$ 22,99. Na etiqueta diz que ela custava R$ 30,00, então, né? É um desconto bem considerável. Eu achei uma gracinha também. Será que ela cresce muito? Ó, desse jeito aqui, Vici? Gostei. Agora, essas daqui estão lindas, né, miga? Ó, coisa linda, rapaz. Essa daqui tá sem preço, mas essas daqui, ó, estão por R$ 10,00. Mas, será que morrem rápido ou não? Tenho essa dúvida. Mas ela é muito linda, Vici? Uma rosa bem perfeitinha, né? Gostei, Vici. Eu gostei desse lírio mesmo. Se eu tivesse espaço, com certeza levaria. Ó o tamanho da folha dela, enorme. E aqui tem um setor de plantinhas, né, que é babadeiro. Ó, aquelas que eu te mostrei, que eu falei que tava por R$ 10,00. Essas, ó, begônia. Não sei se é assim que fala, mas tá bem bonitona também. Olha que lindo, minha gente. Poxa, eu acho que eu não sei cuidar, não. Ou eu vou matar de água ou sem água. Aí, aqui tem orquídea também, ó. Tá saindo por R$ 43,99. Orquídea é muito linda, né? Sério, muito linda, eu acho. Aí, entrando aqui, tem egibóia verde. R$ 24,99. Olha, bem bonitona também. Gostei. A Zamiocuca tá por R$ 55,00. A Zamiocuca é cara, né, minha gente? Chocada. Se estiver precisando de dinheiro, eu já sei quem eu vou vender. Tô brincando, viu, manhã? Pela fé de Cristo. Foi manhã que me deu, minha gente. Ó, amiga, mais plantinhas do lado daqui, ó. Ai, que bonitinha. Begônia também, ó. Rapaz, que fofura. Ai, minha gente, um dia eu ainda vou ter uma plantinha rosa. Pensa que eu tenho maior vontade? Renda francesa tá por R$ 35,99. É uma graça essa planta. Muito linda. Aqui, mais lírio, ó. Só que isso daqui é muito grande. Já tá por R$ 47,99. Tá vendo? Ó como fica gigante, né, minha gente? Realmente é bom pra quem tem espaço. E aqui são os acessórios, né? Regador, borrifador. Mangueira também tem. Agora vamos para as utilidades que a gente ama. Deixa eu vir pra cá. Porque tem uma parte ali de elétrons que eu gosto de sempre dar uma olhadinha, sabe? Ó, oferta de camiseta R$ 29,99. Tem essa estampa. Ah, essa aqui tá linda, né? Será que é R$ 30,00 também? Ah, não. Essa daqui já é R$ 39,99. No caso, a oferta é a partir de R$ 29,00, né? Muito linda também. Deixa eu entrar aqui no setor de eletro, tá? Hum, já entramos. E já tem muita coisa aqui exposta, viu? É Frye, da Britânia, R$ 499,00. Olha esse kit da Britânia, minha filha. Que babado, R$ 299,00. E tem rosa também, tá? Não sei se tem aqui no estoque, mas esse kit também existe rosa, que é muito lindo, por sinal. Panela de pressão da Midea. Essa marca é muito forte no mercado. Vici, eu não sabia. Tem máquina de lavar, tem vários elétrons aí. Inclusive panela de pressão, R$ 379,00. E a bicha é grande, Vici. Minha filha é babado. De ácido inox, toda no time aqui, ó. Bem bacana, né? Tem churrasqueiro também da Britânia, por R$ 259,00. Pra gente que mora em apartamento é ótimo, né? Pequenininha. Bem boa aí essa opção. Aí aqui do lado tem a Air Frye da Filco, R$ 599,00. Agora, minha gente, ela é muito grande. Meu Deus! Oito litros, minha gente. É tamanho Família Gigante. Ou se não, pra restaurante, né? Sei lá. Ela é enorme. Muito grande mesmo. Paredão de som. Olha, minha gente, que caixa massa. Um dia, um dia, um dia, botar meuzinho no minha filha. Não vai ter vizinho que vai me aturar. Ó, mais uma opção de Air Frye aqui da Multilase, R$ 299,00, tá? Olha que bonitinha, né? Ela é de 4 litros, tá bom? Aí aqui tem a parte dos eletros pequenininhos mesmo, de cafeteira e tal. Tem essa cafeteira expressa. 349, da Três Corações, né? Ó. Eu tenho vontade de ter uma... Ai, meu Deus! Eu tenho vontade, amiga, de ter uma cafeteira dessa. Mas eu quero aquela que é um robozinho que eu acho tão bonitinha. 349 esse modelo, viu? Esse liquidificador. Esse daqui da Filco, pra mim, é novidade. Muito lindo. Poxa, pensei que era de vidro, viu? Esse parece de longe. Olha que lindo, minha gente. 279. Um arraso de lindo, ó. Ó. Tem esse aqui da Britânia, 179. E tem mais opções por aqui. Aí aqui tem fogão também, micro-ondas. Vamos dar uma olhadinha nos fogões? Deixa eu ver se eu acho igual ao meu. Ah, não tem. Já tô vendo. Ó. Dá uma voltinha aqui pra vocês. Assim é maravilhoso, né? Minha gente, pra quem tem espaço, ó. Cinco bocas. Dá pra cozinhar bastante. Aí aqui nesse fundo tem geladeiras, mais fogões. Tem micro-ondas. Aqui nessa outra rua. E os fogões de tampa de vidro. Olha que lindo, né, miga? Perfeito. Mas eu confesso pra vocês que eu tô muito feliz e satisfeita com o meu, tá? Esse dadaco é muito lindo. Olha que perfeição. 1.600. Muito lindo, ó. É muito lindo, né, miga? Assim, deixa a cozinha, tipo, extraordinária. Lindo, 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 ó. Agora vamos embora passear mais um pouquinho por aqui. Tem pneu. Tem mala. Ô, amiga, profetiza aí na minha vida que um dia eu vou andar de avião. Eu profetizo em nome de Jesus. Orlando, eu tô chegando. Minha gente, vamos começar por São Paulo, né, Josiette? Ok. Cadê a humildade da pessoa? Não temos. Ô, minha gente, que interessante. Varal de chão dobrável. Dois andares. De 219, acredite quem quiser. Agora tá por 200. Ó, bem bacana, né? Mas é uma opção muito boa pra gente que mora em apartamento, né? Contamos muito com qualquer espacinho. Achei interessante. Bem bom, hein? Ô, amiga, tem máscara. 2,29 reais. Agora, será que... Ah, não. É apartir. Minha filha, esse negócio de apartir é uma confusão na minha mente, porque eu... Sei não, BC. Enfim, deixa quieto. Ó, tem esse conjunto de potes que custava R$ 42,99 e agora tá por R$ 34,99. Eu acho lindo esses potes que as tampas são assim, ó, bem coloridinhas, sabe? Super temáticas, né? Aí eu gosto. E são 7 peças. Ou seja, minha filha é vazia que não acaba mais, viu? Aí desse lado aqui tem um paredão de cabides. Deixa eu deixar o carrinho aqui pra não fazer barulho. E deixa eu ir passeando aqui com vocês. Ó, amiga, que interessante. É kit com prendedores, mas tá sem... Ah, não, R$ 24,99. Achei. E vem 30 peças, tá certo? Bacana, né? Tem esse modelo também, ó, por R$ 50,00. É bom porque já vem a cestinha, você nem se aperreia, né? Onde vai colocar os prendedores, porque já tem. Mais opções de varais aqui, ó. O varal de teto tá por R$ 179,90. Assim que a gente se mudou pro apartamento, Estevam comprou um desse. Foi o aperreio da minha vida. Eu não gostei, tá? A quem ame. E a quem deteste, feito eu. E aqui, cestinho, baldinho ali também. Ai, eu acho tão bonitinho. Isso daqui, ó, é um cesto de lavanderia, né? Enfim, R$ 34,98, tá? Bonitinho também. Assento sanitário, tapetes, conjuntos pra banheiro, né? R$ 47,99. Eu sou a pensionada desse modelo de dispenser. Porta sabonete, R$ 29,98. Eu não sei se é exatamente esse ou esse, mas acredito que seja R$ 30,00, né? Qualquer modelo. Tá legal o preço. O porta-escova tá por R$ 24,98. Ó, que gracinha. Assim é mais bonito, né, miga? Não sei. Eu achei esse mais bonito, mas de gosto não se discute. E aqui tem vários espelhos. Ó, esse aqui tá lindo, viu? R$ 54,99. Esse redondo tá por R$ 219,00. Coisa mais linda da sua vida. E esse aqui tá bem baratinho, ó, minha gente. R$ 14,98. Tá precisando de um espelho. Tipo, bem basiquinho. Muito bom o preço desse. R$ 14,98. Gostei. Na etiqueta tá dizendo que ele custava R$ 30,00. Esse maior aqui tá sem preço. E tem esse modelinho aqui também que eu não estou vendo o preço. Agora, let's go, baby. Desse outro lado aqui, ó, tem caixinha organizadora, vários tamanhos. Esse tamanho aqui, R$ 27,99. De um litro. Ah, é bem pequena, viu? Ah, não, minha gente. Gente, 11 litros. Um litro, se tem alguma coisa errada aí. Essa daqui tá por R$ 39,99. Essa daqui é de 29 litros. Ó, bem grandinha. Vez ou outra, ela cai em promoção aqui no Carrefour. Vale a pena esperar um pouquinho pra pegar em oferta, né? E esse lado aqui é o lado dos potes. Muitos potes mesmo. Eu acho muito bom esse aqui, ó, que é a vedação hermética. E o plástico também é muito bom, né? São remo, né, minha gente? Não tem como dar errado. Esse daqui tá por R$ 24,99. Às vezes vale a pena você investir no pote mais carinho, mas sabendo que vai ter uma durabilidade muito boa, né? E a vedação também, maravilhosa. Tem esses kits também, ó, por R$ 8,99. Aqui vem em três potinhos. E é da própria marca do Carrefour, esse daqui, viu? R$ 8,99 tá bacana o preço. Desse lado aqui tem mais caixas organizadoras. R$ 24,99. E eu acho que é novidade. Eu nunca tinha visto, não, essa no Carrefour, não. Ó, amiga, esses daqui estão por R$ 3,99. Mas é bem pequenininho. Tem com a tampa rosa, com a tampa azul. Ah, e esses produtinhos aqui eu sempre mostro pra vocês, né? Quando eu venho aqui. Ó, o porta-talher, R$ 42,99. Esse daqui é do poder, viu? Ô, coisa linda! Tem também escorridor pra louça, R$ 69,99. Ai, meu Deus! Quase que eu derrubava tudo, minha gente. Deixa quieto. Enfim, é muito lindo. R$ 70,00. Mas é porque eu sou feita criança, só consigo ver as coisas apagando. Ô, misericórdia! Ó, esse daqui... R$ 24,99. San Remo. O plástico é bem resistente, bem durinho. Eu gosto bastante. Eu comprei, amiga, meu escorridor aqui. Mas depois que eu comprei o meu, nunca mais eu vi. E se nunca mais teve reposição dele. Olha que bacana, minha gente. Gaveteiro. Mas não tem preço. Que raiva! Ó! Legal, né? Gostei desse produto. Tapete pra pia. Maravilhoso, Hermo. R$ 16,99. Tem tampa de silicone, né? Que suporta aí vários tamanhos, ó. R$ 24,99 esse kit. Ai, desse lado aqui, amiga, tem caixinha organizadora. Né? Essas caixinhas que a gente sempre vê por aqui, né? É que eu sempre mostro. Esse modelo, vocês sabem, né? Eu acho muito lindo. R$ 34,99. Dá pequena. É um investimento, né? Esse daqui tá por R$ 29,99. É bem grandinho. Transparente. Gostei. Tem caixa térmica também. Ai, que bonitinho, minha gente. E repara, almofada estampada. R$ 40,00 por R$ 40,00. R$ 42,99. Ó, essas daqui, ó. O investimento, né? Ai, tem muita coisa aqui pra casa. Repara no tamanho desse urso que tá aqui. Eu acho que os meninos teriam medo se eu levasse pra casa. Deixa eu entrar nesse próximo corredor aqui pra te mostrar pra você. Mamães, tem fraldas também, ó. Essa aqui da Hugs eu não comprei ainda pro Baby Adam. Eu acho que deve ser igual a outra azul, né? A unidade tá por R$ 50,00. Ai, meu Deus. Mas levando três, sai por R$ 33,00. Então, assim, tem o descontinho, né? Você levando muito. Esse prato de bolo tá por R$ 37,99. Olha, e ele é bem grandinho. Tem o pezinho e é todo de vidro. Porra, amiga, a gente já pegou ele mais barato. Não foi em outros cantos. Inclusive, no vídeo do Extra, um parecidíssimo com esse. Eu filmei pra vocês bem baratinho, né? Por isso a importância, amiga, dos meus vídeos de achadinho. Pode não pagar caro. Aqui nesse setor tem esses potinhos, tem utilidades. E, sinceramente, eu nunca vejo promoção, viu, minha gente? Sinceramente. Eu sempre paquero essa caçarola. Eu acho linda pra fazer uma feijoada, nossa. Fica perfeito, né? E aqui tem muita Marinex, tá? Eita, minha gente, que saudades do tempo que eu comprava no aplicativo da Magazine Luiza. Ó, aqui no Carrefour ele custa R$ 32,90. Pra você que tá perdida e não sabe, eu sempre compro esse sabão muito baratinho no aplicativo do Magalô. Às vezes eu pego ele por 19, por 25, mas nunca mais ele baixou. Uma pena, né? Só lamento. Pra mim mesmo. Tem tapete também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no tapete. R$ 249,00, amiga. Repara na fofura. Ele é de R$ 1,33 por R$ 1,90. Tem o tamanho bom. É menor do que eu tenho lá na minha sala, né? Potes de mantimento. Esse daqui é novo. Uma linha nova. Não tinha visto ainda aqui no Carrefour. O vidro é um pouquinho amarelado. Não sei explicar. Esverdeado, que diga, né? R$ 22,99. Ele é enorme. Gostei do preço. Esse aqui menor tá por R$ 17,99. Deixa eu pegar pra eu ter uma noção. Ele tá bem bonito, viu, amiga? E barato aí. Comparado, né, nos outros mercados. Tá um preço bacana. Ó, esse daqui. R$ 13,00. Amiga, será que é esse? R$ 13,99. Tô entendendo mais nada. Ah, é porque a tampa é de plástico. Ok, tem uma certa diferença. Ó, esse daqui tá por R$ 13,99. Tem com a tampa branca e com a tampa preta. Esse menorzinho tá por R$ 11,99, tá? E aqui pra baixo tem essas latas lindas, maravilhosas, que a gente sempre espera ter em promoção, né, amiga? Mas tá difícil. Lata oval. Será que essa daqui já tá por R$ 19,00? Ó, que linda. Mas tá amassada. Uma pena. Ó, R$ 27,99. R$ 32,99. Essa daqui tá por R$ 32,99. E tem assim também por R$ 27,00. Ai, minha gente, esperando ansiosamente. Ó, amiga, eu acho que baixo ouvi-se, olha. R$ 29,99 por R$ 19,00. Agora, será que é esse tamanho? R$ 21,00? Eu acho que é... Eu acho que é essa daqui, ó, que tá por R$ 19,00. Ou essa daqui é R$ 15,00. Minha gente, eu vou levar. Se for R$ 19,00, eu levo uma pra mim. Se for mais cara, eu não levo, não. R$ 21,00. Eu vou levar. Se for realmente R$ 19,00, eu te falo. Vê, sim? Ai, aqui temos mais potinhos, né, de mantimento. Olha que lindo esse, amiga. Uma pena que tá sem preço. E não é de vidro, tá? Parece, mas é acrílico. Um acrílico bem grossinho, reforçado. Esse potinho também, vez ou outra, cai pra R$ 10,00. Ele agora tá por R$ 13,99. Ó, e o potinho que eu tenho? Tá por R$ 10,99. Eu acho que eu paguei esse preço, R$ 10,00. Foi isso mesmo. Eu paguei bem baratinho. Tem jarra também de acrílico. R$ 49,99. Vários tons aqui, ó, disponíveis. Bem bacana, né? Minha gente, esse modelinho tá muito fofo. Repara. R$ 64,99. Muito lindo. Todo trabalhado na beleza. Falando em trabalhado da beleza, olha pra isso, ó. Muita coisa linda mesmo, tá? Deixa eu virar pra cá, minha gente. Só pra vocês entenderem o que é que tem. Ó, tem jarra de suco, tem garrafinha de vidro, tem conjunto de copo. Tem muita coisa por lá, aqui no Carrefour. Desse lado aqui tem algumas novidades. Tipo, esse prato. É, na verdade, petisqueira, né, miga? R$ 29,99. Já é pro Natal, como assim? Assustada. Tem jarra de inox em promoção de R$ 48,35. Bem bacana o preço. Tem taça de sobremesa de inox também. R$ 11,99. Tem pratos, tigelas, bol também. Olha, amiga, é de melamina. Vê se não consigo tirar com a mão só, mas tá muito lindo. É um bol com estampa de abacaxi. Pra quem gosta, né, de estampa de abacaxi, vale muito a pena o investimento. Tem pratinho de melancia assim, ó, por R$ 14,99. Muito lindo. E o maior tá por R$ 17,99. Pra fazer uma mesa de frutas, salada de frutas, é bem interessante, né? R$ 14,99 também. Tudo em melamina, tá bom? Tem assim, ó, o bol. Que lindo, minha gente. Dá pra fazer um juguinho. Olha, que graça. Ai, meu Deus. Que graça. E aqui tem outros tipos de bol, tá bom? Bolos. Conjunto. Eita, que agora lá também vai fazer um barulho danado. Taças, pratos. Eu gosto de ver os pratos aqui no Carrefour porque são lindos. Só que hoje não estão tão lindos assim. Tem pouca variedade. Esse aqui tá por R$ 22,99. Essa estampa. Esse aqui tá por R$ 19,99. Muito lindo. E praticamente esse de vim pegar. Apenas. Tem esse bol que tá saindo por R$ 14,99. Ó. Muito bonitinho também. Gostei. Olha, amiga, que taça do poder, minha filha. R$ 18,99. Linda, né? Pra quem faz uso. Tá muito linda. Muito linda mesmo. Eu não sei nem o que a pop tá aí dentro, né? Tudo bem. Oi, querida. Minha gente, travesseiro. Pop Santista. R$ 39,99. Agora chegamos no camamese banho. Toalha de banho enxuta. R$ 12,99. É aquela toalha pro uso diário, tá, amiga? Assim, não tem um toque tão macio. O tecido é fino. É isso. R$ 12,99. Desse lado aqui, ó, tem mais cores, né, dela. E aqui tem esse tapete oval. R$ 15,99. Às vezes, ele fica mais em conta. Fica por R$ 12, R$ 14, R$ 15,99 agora tá. Tem umas opções de tapetes aqui também, ó. Esse negócio de a partir me quebra, minha gente. Porque eu sempre fico confusa. Mas a partir de R$ 100,00 você encontra tapete, sabe? E aqui tem jogo de cama casal da marca Andresa. Pensei que era Santista. R$ 55,99. Santista casal a partir de R$ 89,99. Legal, né, amiga? Legal. Ó, deixa eu chegar lá no finalzinho. Ó, amiga, o Santista fofurão. R$ 29,99, tá? É fofurão de verdade esse. Almofada. R$ 15,97. É bom pra você usar como enchimento, né? Várias toalhitas por aqui. Uma coisa que eu gosto muito de observar aqui. Pera, amiga, pera. Olha que tapete lindo. R$ 39,99, mulher. Que perfeição de tapete. Sem falar na qualidade, né? Duro pra sempre. Olha que lindo. Se eu fosse levar, eu levaria esse. Lindo demais. Aí desse lado aqui, ó, tem esses tapetes, né? De cozinha. R$ 29,99. Então vocês já falaram que é muito bom. Pode colocar na máquina também. E tem várias estampas. Olha esse azul como tá uma gracinha. Esse daqui também, bem coloridozinho. Gostei. E tem esses paninhos aqui, ó. Deixa eu te mostrar. De pertinho. R$ 9,99. Toalhinha de mesa. Várias estampas. Pano de copa. R$ 9,99 também. Eita, minha gente. Que lindo. Olha. Poxa, eu gostei. Ah, não. É um kit com dois. Mas esse daqui tá sem preço. Ou é R$ 19,99. Agora eu não sei, né? Paninho de prato também tem, ó. R$ 9,99. Ai, que graça, minha gente. Foca nisso. Não é porque eu amo rosa não, viu? Mas o rosa tá muito lindo. Ó. E tipo, quando você lava, ele fica mais grossinho. Porque você pegando aqui na loja, é um tecido tão fininho, né? Tão sem graça. Parece que no estante vai ficar ruim. Mas fica, não. Você lava, ele fica bem comportadinho. R$ 9,99. Tem várias cores. Eu gostei. Amei, na verdade. Ó. Tem manta também por R$ 100,00. Tem nesse tom. Nesse tom aqui de preto. E tem essa quentinha, né? Essa aqui é de solteiro, viagem. R$ 29,99. Muita coisa linda pro lar, né, minha gente? Tem muita coisa, muita coisa. Eu tenho vontade de comprar um tapete desse, qualquer dia desse, entendesse? Quase que rimava, né? Porque vocês já comentaram, dizendo que pode colocar na máquina, que lava. Antiderrapante 100%, né? Porque é tipo borracha. Gostei muito. Qualquer dia eu carrego tudo pra casa, vê se... E, meus amores, é isso, mulher. Eu vou ficando por aqui. Vou passear mais um pouquinho. Levar algumas coisas pra casa, né? Aqui do mercado. E... A gente se vê amanhã, tá certo, meus amores? Vídeo todos os dias, amiga. Sinto saudade, não. Porque amanhã a gente tá juntando de novo. O cheiro é o prato, princesa. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.